Se o banquete está na panela Já dá tempo de um combate na tela Enquanto o socorro demora O ataque é aqui e agora Mas pra dupla real A jogada é fatal O fracasso é total Mas não é não, pois tem um rango legal Outra partidinha que tal? Clash Royale, agora com batalha em duplas Clash Royale